Vale a pena comprar motos da Harley Davidson no Brasil e vale também para outras marcas de motocicleta, tá? Aqui, agora, no seu Moto Diário. Antes de partir para o vídeo, pessoal, vou pedir para vocês aí se você pode, tem condições, se registre como membro do canal e ajude a manter a manutenção de vídeos todos os dias. Se você tem uma conta no YouTube Premium, você pode se inscrever. O YouTube paga para você. Se você não pode, tá tudo certo. Obrigado. Há muito tempo que nós falamos aqui dos preços esdrúxulos, né? Essa palavra, né, pessoal? De motos zero quilômetro aqui no Brasil. E, obviamente, este abuso de preços e este abuso de impostos torna o mercado de motos zero cada vez mais desaquecido, né? O que nós temos aí é uma grande companhia de motos, né? Que eu não preciso falar o nome, que domina mais de 90% do mercado nacional com motos de baixa cilindrada, né? E o que nós temos aí é um achatamento da venda de motos de média para alta cilindrada todos os anos. A gente vê que esses números, eles caem, o preço sobe, os impostos continuam mesmo, que são altíssimos, né? A gente tá falando aí de 65, 64 ponto alguma coisa por cento de imposto, né? Vai para o governo federal, estadual e municipal. Isso incide sobre as motocicletas que são compradas zero quilômetro. Então, façam que motos, por exemplo, da Harley Davidson, eu vou fazer uma comparação aqui com a Harley Davidson brasileira e a Harley Davidson americana, né? Tive até muita dificuldade para entrar no site americano, porque existe algum algoritmo, algum robozinho que direciona sempre para o site brasileiro, né? Fui assim, porra, quero entrar no site americano, quero ver a Harley Davidson Brasil. Mas o fato é que eu vou comparar duas motos, pessoal. Eu não vou comparar nem a 883, tá? Vou comparar a Sportster 1200 aqui com a Sportster 1200 nos Estados Unidos. A Sportster, para quem não sabe, ela tá dentro da família Street, né? Tem a Street 750, né? São motos que nunca vieram para o Brasil, nunca fizeram questão de trazer para a linha brasileira, que tem um preço muito bom lá fora. E, obviamente, o pessoal não gosta que fala isso, né? Mas, se você não gosta, o problema não é meu, tá? Estamos falando em dinheiros, tá? Dinheiros no Brasil e dinheiros nos Estados Unidos. Não dá para fazer conversão, porque o americano, ele ganha em dólar. O europeu ganha em euro. E o brasileiro ganha em R. Isso aí, que a gente tem todo dia. Reais, né? Que cada dia mais não vale porcaria nenhuma. Então, vamos fazer um comparativo dessas duas motocicletas. Sportster 1200 no Brasil, Sportster 1200 nos Estados Unidos. E a gente vai chegar à conclusão de que não vale a pena ter moto no Brasil. Zero quilômetro, principalmente. Não vale a pena comprar uma Harley Davidson. Por quê? Com o mesmo preço que você paga numa moto desta brasileira, porque nós somos trouxa, a gente paga imposto, a gente paga juros, cara. A gente paga juros mensal. A gente paga juros mensal. O americano não paga juros mensal. O americano paga menos do que nós pagamos por mês no ano. Então, o cara consegue financiar a moto. Então, vamos dar uma olhadinha, assim, grossa, que qualquer um pode fazer em casa, tá? No site da Harley Davidson, Brasil. E o mesmo site da Harley Davidson, mas USA, Estados Unidos, tá? Com essa moto. Agora. Então, primeiro eu vou entrar aqui no site da Harley Davidson, Brasil. Vou colocar aqui na tela pra vocês verem alguns prints, né? Primeira coisa, você escolhe a moto, tá? Iron 1200 Sportster. 43 mil, tá aqui o preço, tá? 43 mil e 900 reais, se for pra levar hoje, tá? E é bem provável, pessoal, que essas motos no ano que vem vão sair de linha, tá? Então, se você quer comprar, quer pagar esse preço absurdo, quer financiar e pagar duas motos ou três, tá lá disponível. Ano que vem não vai ter mais. É bem provável. Não saiu nenhuma notícia oficial ainda, mas eu tenho quase certeza de que essas duas aí vão dançar até pela própria emissão de poluentes que elas têm. Então, no site brasileiro, você pode levar essa moto à vista, tá? Se você resolver financiar, aí tem várias opções de financiamento, tá? É 12, 24, 36, 48, 60, né? Pra 12 vezes, se eu entendi aqui, ou 24 vezes, tem um juros de 1,5% ao mês. Um juros extremamente elevado, né? Essa motocicleta vai sair num preço muito elevado. Tem aqui os dados que um amigo aqui do canal me mandou. Então, eles conseguem fazer aqui, pra comprar à vista, 43, 900. Pra comprar financiado, você precisa dar 8 mil reais de entrada, né? Mais 50 prestações de 1.099. Quanto que dá isso? Então, uma moto que custa 43.900, ela sai por uma bagatela aí de 62.950 reais. É, é isso aí. Tem lógica? Não tem, né? Lógica nenhuma. Aqui no site americano, pessoal, dentro da família Street, pra início de conversa, já tem várias motocicletas. Então, tem aqui, ó. Harley Davidson Street 750 cilindradas. Harley Davidson Street Rod. Harley Davidson Iron 883. Harley Davidson Iron 1200. Harley Davidson 48. E Harley Davidson Rodster. Então, os caras têm uma, duas, três, quatro, cinco, seis opções de motocicletas dentro da família, é... da família Street. Vamos ver o preço das motocicletas? Então, eu vou entrar aqui e vou escolher a Iron. Cliquei na Iron. 1.200 cilindradas, que é Sportster, né? Então, você clica na moto e já aparece o preço da moto, tá? A moto custa 9.999 dólares. E tem uma abazinha que fala assim, ó. Monthly Payment, que seria pagamento mensal. Você escolhe o plano. Obviamente, os juros, ele é anual. Ele vai variar de acordo com a quantidade que você quer pagar por mês. Você paga muitos, tem menos juros. Você paga poucos, tem mais juros. Exatamente igual aqui, né? Então, tá falando aqui, ó. As low as... 143 dólares. Tá? Vamos ver que opção é essa. As low as... Fica tão baixo quanto, né? 143 dólares por mês. Aí tem as opções. Teste, Ride, Financing. Cliquei em Financing, que é financiamento. Tá? Ele vai me dar, então, as opções. Vamos lá. Então, a opção mais fácil aí de financiamento. Também é mais cara, tá? Pra comprar essa Sportster lá. Você pode escolher pagar 129 dólares por mês, por 84 meses, tá? O que te dá aí um total de 5% aproximadamente de juros por ano, tá? Então, 5% dividido por 12 dá um total de 0,41% ao mês. Enquanto que os juros aqui no Brasil, quanto que é? No mínimo, 1,5%. Se aumentar o número de parcelas pra 84 parcelas, a gente vai pagar um juros de 10% ao mês. Não sei estimar exatamente quanto, mas eu só quero mostrar esses números pra mostrar o quão absurdo é essa questão de financiamento de moto abusivo no Brasil. Abusivo. O Brasil é um país abusivo. E, obviamente, vai ter gente entrando aqui falando assim, ah, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não é. Uma moto que custa 9.999 dinheiros, eu posso pagar 129 dólares, dinheiros, por mês, durante 84 meses, pagando pouquinho, com zero de entrada. Aqui no Brasil, eu tenho que dar 8 mil de entrada, tá? E eu tenho que pagar suaves aí 50 prestações de 1.099, 1.100 reais. Né? Então, assim, não tem nada igual. Então, se o cara que entra no financiamento de uma moto da Harley-Davidson e de outras marcas também, tá? Eu não vou nem entrar no financiamento abusivo da Honda nas motos de baixa cilindrada. O cara compra um CG e paga 3 financiadas. Essa é a grande realidade. Então, gente, qual que é a ideia? Nós, enquanto consumidores, nós precisamos pressionar esse sistema. Obviamente, um cara no YouTube falando sozinho pelas orelhas não vai mudar porcaria nenhuma. Mas eu acho que é um canal pra gente discutir esse tipo de coisa, né? Muitas vezes, também, as pessoas precisam, principalmente das motos, eu tô desvirtuando um pouquinho o assunto das motos de baixa cilindrada, porque precisam pra trabalhar. E o cara acaba entrando nesse financiamento, fazendo essa loucura. Mas é uma loucura, né? Moto, carro, né? Então, o Brasil é um país financeiro, né? O cara, as empresas vêm pra fazer dinheiro, né? É muito mais lucrativo pra uma Honda, pra uma Harley Davidson, que você financia uma moto que compra à vista, né? Porque é onde eles ganham muito dinheiro com financiamento. Então, assim, tá mostrado a diferença, né? É uma diferença gritante. E é por isso que a gente não tem quase nada. As pessoas lá fora têm muitas coisas. Porque tem essas facilidades, tem esses incentivos. Isso gira a economia, gira o mercado. E nós ficamos a ver navios. Então é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo Moto Diário. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você recebeu o vídeo pela primeira vez, pelo algoritmo do YouTube, se inscreva. Somos quase 8.500. Você pode fazer parte dessa família. Se você puder, se inscreva também como membro do canal e ajude a garantir a manutenção desses vídeos diariamente. Beleza? Muito obrigado. Bom sabadão. Bom final de semana. E daqui a pouco eu volto. Valeu.